Tu quer paga de santinha, dizendo que é moça? Eu já tô ligado que tu deu pra tropa toda Para de caô, que eu sei bem da tua conduta Na casa do NPC, você faz até suruta Vem filha da puta, vem filha da puta O NPC te tá com pau, enquanto você me xinga Vem filha da puta, vem filha da puta O NPC te tá com pau, enquanto você me xinga O NPC te tá com pau, enquanto você me xinga O NPC te tá com pau, enquanto você me xinga NPC tá cheio de tensão, tá com delaysí율 a puta Voy Levem ela pra beira da cama NPC Na beira da cama, tá de cacucats Na beira da cama, tá de cacucats Na beira da cama, tá de cacucats Na beira da cama pra te catuca Mas a putaria aqui é gostosa, hein? Na moral, NPC size tá ligado legal na tela Se quiser, toca a tosse, não fazia da bicha Tem pessoas lança mais cima, caralho Filha da puta, caralho Filha da puta, caralho Tem filha da puta, tem filha da puta E percente tango tal enquanto você me xinga Tem filha da puta, tem filha da puta E percente tango tal enquanto você me xinga Tem filha da puta, tem filha da puta E percente tango tal enquanto você me xinga NPC size tá cheio de tensão Tá cor na filha da puta, vai Leva ela pra beira da cama, NPC size Na beira da cama pra te catuca Tem filha da puta, skateboard Na beira da cama pra te catuca Tem filha da puta,adura Mas a putaria aqui é gostosa, hein Na moral, NPC SAGE tá ligado legal na tela Se quiser tá católico, não quiser tá tosse NPC SAGE lança mais nada, caralho Caralho, de nada Caralho, de nada